Você está no canal Ok, Sigo Plena, e hoje eu vim falar com você a importância da oração. Desde que eu comecei a aplicar as técnicas da oração na minha vida, as coisas têm mudado, sabe? Mas a oração da forma certa, sabe? Usá-la da forma correta. Cada religião tem uma oração, né? Tem um tipo. E eu não tenho religião nenhuma, eu sou viajante, gosto e respeito cada uma, mas eu acredito num Deus acima de tudo. Então, o Deus que eu acredito não tem placa de igreja. Mas assim, eu sempre gosto de frequentar igrejas e tal, assim, conhecer a história das igrejas e tal. E ver se aquilo agrega na minha vida, se agrega, se fica, se não agrega eu. Se inscrever no canal, de enviar esse vídeo pra uma amiga ou um amigo, né? Que tá aí buscando o autoconhecimento, né? Através da espiritualidade, o caminhar para dentro, né? Que a gente faz um caminho ao contrário, que é pra dentro, não pra fora. Quando você estuda a espiritualidade, como se conhecer, a sua verdade, não é a verdade do outro. Qual é a sua verdade, entendeu? Você é um caminho que você faz pra dentro, sabe? O tempo todo a gente tá pra fora, pensando o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro deseja. Mas não. A gente tem que fazer o caminho pra dentro. Sempre pra dentro. E todas as coisas vão acontecer.